De dentro da natureza é onde encontramos o ar mais puro. E só um ar-condicionado que limpa por dentro pode oferecer um ar com a mesma pureza. Nova linha LG Dual Inverter UV Nano. Remove as impurezas mais finas do ar. E com suas lâmpadas UV Nano deixam seu interior sempre limpo. Além de reduzir mofo e odores. Ligar o ar-condicionado. Conecte-se com o ar puro da natureza. Nova linha LG Dual Inverter UV Nano. Nova linha LG Dual Inverter UV Nano.